As contas do governo central que reúne Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social registraram no mês passado saldo positivo. Em julho, as contas do governo apresentaram um saldo positivo de R$ 19,3 bilhões. Ocorre superávit quando as receitas superam as despesas. Quando acontece o contrário, o resultado é de déficit. O resultado, segundo o Tesouro Nacional, superou as expectativas. A gente estava trabalhando ainda com déficit para 2022, mas a gente tem visto a receita ainda forte e com esse resultado de julho, confirma que ela está acima da expectativa de julho, o que nos faz crer que realmente a possibilidade de ter um superávit primário em 2022 é bastante significativo. Entre os fatores que impulsionaram as receitas em julho deste ano, estão a arrecadação tributária, em especial o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a julho, o saldo nas contas públicas também foi positivo, de R$ 73 bilhões. Com as novas projeções, segundo o Tesouro Nacional, o Brasil está a caminho da consolidação fiscal. A gente tem que continuar essa trajetória. O ano que vem tem os seus desafios, mas aos poucos, quando a gente pega uma série maior, a gente vê que ano após ano a gente vem buscando ter uma melhora fiscal.